A vacina contra a Covid-19 aqui no município de Rolim de Moura avançou de uns dias para cá consideravelmente. Hoje já são os adolescentes de 12 anos. A gente vai conversar com a Rose Aparecida, que é vacinadora aqui na Unidade de Saúde, Albert Seve, que vai falar um pouco mais dessa vacinação hoje. Rose, mais uma etapa de vacina, a vacinação contra a Covid cresceu bastante no município e a população está comparecendo para poder se imunizar. Isso, graças a Deus a gente está atingindo agora os nossos adolescentes a partir de 12 anos com a vacina da Pfizer, que é a vacina que a gente tem licenciada para trabalhar com eles. Então assim, a população a partir dos 12 anos hoje está liberada para ser vacinada a primeira dose, se ainda não tomou. O bom é que eles estão vindo, comparecendo diferente das demais idades, que às vezes tem que reforçar a campanha. Eles estavam esperando para essa imunização. Sim, então, ansiosos, né, os pais e os próprios adolescentes, ansiosos por essa liberação para ser vacinados. Então assim, é uma adesão muito boa, a gente tem um número muito grande, a gente já vinha vacinando os adolescentes, né, anteriormente, hoje já estamos fechando 12 anos e eles vêm num número muito expressivo. A vacina para essa idade, Rose, foi especificamente a Pfizer ou teve uma outra demanda de vacina que veio para eles também, fora essa? Não, só a Pfizer está licenciada para os adolescentes menores de 18 anos, né, então de 12 a 17 anos só é liberado a Pfizer até o momento. Teve alguém que compareceu à idade, ó, eu tive uma reação assim ou diferente, que chamou a atenção de vocês, ou está tudo normal? Não, a Pfizer não, a vacina é bastante tranquila, um pouco de dor local que é esperado, um ou outro, febre, mal estar no corpo, não são muitos, então assim, uma vacina bastante tranquila, tanto na hora da aplicação quanto em reações adversas. Nessa faixa etária, qual o número de pessoas de adolescentes que vocês esperam que venham se imunizar hoje? Então, hoje nós estamos atendendo o município de Rolim de Moura, não estamos mais priorizando bairros, né, localidades, né, para facilitar os pais, porque trabalham, já trazem seus adolescentes. Nós pedimos aqui na nossa unidade uma quantidade de 350 doses, pode ser que seja insuficiente, a gente espera muito mais do que isso, que a gente sabe que tem um número muito grande de adolescentes, mas nós vamos estar aqui até as 15 horas para poder estar ofertando, se a vacina for suficiente, a gente vai pedir mais da epidemiologia. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.